Cê já viu o brilho que tem no meu olho? É porque levei pra casa uma mala de jean Hoje em dia o meu pai acredita em mim Energia dos meus manos me deixou assim Sou o Mikezinho, um super saiyajin Minha mob comemora fumando do green Minha bitch comemora sentando pra mim Essa faixa na minha testa virou minha skin Cada vez mais hype, cada vez mais drip Quem começa? Vem só o funk, agora vai lançar e logo mais Mike, 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 Mike Mike começa a direito de ataque 30 segundos moleque dordo DJ T se solta a nós Cadê aquela mão de geral? 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 Vem, vem, vem só Yeah, yeah, yeah Mata esse cara no trap 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 Vote gulho pra vereador Essa aqui é a levada Você é vereador, promete, promete e nunca faz nada Corre, mano, agora no improvisado Vou matando agora esse seco helado Mano, vai perder de 2 a 0 Tá se achando porque bateu no Johnny aposentado Eu não deixava, eu não deixava Eu não deixava, eu não deixava Falou batalha não é rolê, também falou de vereador Vê tudo que o gulho que faz na batalha demonstra que quer com amor Porque, Mike, por favor, não se irrita Eu pareço o vereador e tos piada de tiririca Vê tudo que o gulho que faz Meu mano, se não se esqueça, hoje eu prometo que tu não passa E eu arranco tua cabeça Ó só, vem que eu faço Que agora não é barulho Batalha não é rolê De porão com o Tiago, olha bem que eu sou gulho Ó, sua batalha você faz Agora eu vou te dizer Sabe por que eu faço? Meu mano, que agora eu vou rimando Porque eu demonstro que aqui é sem caô O Johnny aposentado e o gulho te aposentou Vamos pra votação quebrada Vamos lá Barulho para cima de Mike Gulho 1x0 Mike, gulho, terminou Começa, moleque Nada está perdido, rapaziada Bora passar, vai, por melhor fazer um ataque pesado Girar, levanta a mão, vai, vai, vai Girar, levanta a mão, vai, vai, vai Girar, levanta a mão, vai, 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 vai Girar, levanta a mão Ó, fumaça aí, hein Vai, levanta a mão É no ataque, né Falou de Johnny, irmão Aqui tu é, moleque Achei o Orochi Sendo que é da Deep Web Ou só Suas rimas não gasta Que eu faço agora Rima que eu tô trazendo Mostrando que revigora Já fare Mas aqui eu mando mais Ô mano O Ice que você usa Impede de chegar no cais A ideia é essa A rima é verdadeira Pega no freestyle Que eu demonstro Que a rima não é certeira Porque tá ligado Tu tá desperdido Com arma e com Ice, mano Todo mundo sabe Tu não é envolvido Porque tá ligado Que eu mando na instrumental Os que pagam de MC Os que esvaziam o rap real E aí Ô meu Falou que é falsão Falou que é bandido Falou que é rapaziada Vida bandido É nada Cadê a cara Vamos de geral Cadê Vem 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 Eu sou o Mike Não gostou Sentar no poste Com a camisa da Nike Isso que é ser original Foi rimando agora Tio Esse que é o instrumental Eu sou o Tiririca Aqui no improvisado Você é o tiro limpa Respeita a bestado Fiorentina, Fiorentina O Tiririca bate o cara Que não é bom de rima Sinceramente mano Você sabe Você não me enganha Bota esse beat trap Você é moleque Mano Você só apanha Mano Você falou que o Mike Agora ele é o Tiririca Eu sou o Tiririca Você pega no microfone Sua rima pior Que tá no fica Tá maluco Zé? Que foi isso Senhor amado? Vamos pra votação Então hein? Barulho 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 Mike Mike Próxima fase Palmas pro Gui Representante do Pernambuco Certo? Pernambuco Tudo começou em um freestyle Eu brinquei no local Hoje o rimu pra milhões Hoje o rimu pra milhões Hoje o rimu pra milhões Hoje Já Eu brinquei no local Hoje o rimu pra milhões Hoje o rimu pra milhões